Avaliador de marcas, se você chegou nesse vídeo é porque você está buscando informações sobre o avaliador de marcas. Você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena adquirir o produto? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o avaliador de marcas e te deixar agora um alerta que é bem importante, tá gente? O avaliador de marcas original, ele é vendido somente no site oficial, que é esse aqui da descrição desse vídeo. É o link então que eu vou deixar pra vocês do site oficial, assim não corre risco de você comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro, tá? Comprando no site oficial você tem sete dias de garantia e o produto chega rapidamente no seu e-mail. No e-mail que você cadastra na hora da sua compra, chega então logo em seguida no seu e-mail pra você fazer o seu cadastro, seu login e vê ali o passo a passo e todas as instruções pra você começar a fazer uma renda extra também no avaliador de marcas. E como funciona, gente? É uma plataforma de renda extra onde você vai fazer uma renda extra avaliando as marcas que estão ali, os looks, as roupas que vão aparecer ali na sua telinha do celular, tá? Vai aparecer um look e você vai avaliar, você vai colocar o que pedir ali daquele look, por exemplo, uma pontuação de 1 a 5 naquele look, quanto você vai avaliar. Ou aquele look é bonito ou feio, é positivo ou negativo, você vai simplesmente clicar e avaliar. É bem intuitivo, então não tem como você errar, como você se perder, porque vai aparecendo ali e você vai apenas clicando no que você, né, na avaliação que você dá referente àquele look que apareceu, tá? Pras marcas isso é bem importante porque a gente vai estar avaliando looks antes de elas lançarem no mercado. Assim elas conseguem dar uma modificada caso precisem, caso elas achem que teve muita avaliação negativa, elas dão uma alteradinha e colocam no mercado, assim elas vão vender bem mais, tá? E aí a gente vai, a gente tá fazendo uma grana extra, assim, ajudando essas grandes marcas aí a estar avaliando aqueles looks ali, tá, gente? E funciona assim, então, aí você cadastra o seu PIX, depois de um valor acumulado você transfere pro seu PIX. Claro que não é uma ou duas que você vai avaliar, né, gente? Você vai avaliar uma quantidade ali, vai acumulando valor, depois transfere pra sua conta, tá? Simples assim, não tem mistério nenhum, tá, gente? É bem descomplicado e bem direto ao ponto, tá? E você faz, então, de casa, do seu celular, nas horas que você tem livres no seu dia, basta ter internet, tá? Você faz aí com a internet, então, de qualquer lugar que você, de qualquer lugar que você tiver, tá, gente? Então, se você tá em busca de uma renda extra, essa é uma opção que tem no mercado. Tem várias opções hoje em dia, né, pra fazer da internet. Então, essa é uma das opções também, tá, gente? Então, é uma opção pra você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá, gente? Lembrando que é uma grana extra, tá, gente? Você não vai ficar rico, milionário com isso, você vai fazer uma grana extra. Talvez num dia 40 reais, no outro 50, no outro 20, assim você vai acumulando e depois saca, tá? Simples assim, certo, gente? Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida sobre o avaliador de marcas, deixa nos comentários que eu respondo a vocês. E lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo. Até mais e tchau, tchau!